Sr. Francisco, conta a tua experiência. Como é que foi isso? Semana passada o senhor ouviu algo aqui, como é que foi? Foi, nós estamos na campanha dos 52 dias, todos os dias, não falhamos nenhuma. E semana passada o senhor deu a palavra a respeito dos telefonemas. Preste atenção, de repente aquele telefonema não é um trote, não é uma pegadinha, não é uma coisa que vai passar. Então atenda, atenda o telefone, de repente alguma coisa, como aquele dos Estados Unidos que ligou oferecendo o serviço e tudo mais. Bom, passou na quarta-feira, nós viemos aqui com o pastor Vitor de madrugada, fizemos oração. E quando foi na sexta-feira, eu recebi uma ligação. Uma ligação do estado que eu morava, eu morava no estado do Mato Grosso. E eu fiquei olhando aquele telefone tocando, aquele número de DDD, e achei estranho. Falei, bom, não tenho mais nada, não tenho ninguém lá, não tenho parênteses. Não tinha nada lá que me chamasse a atenção. E eu atendi essa ligação. E a pessoa que estava do outro lado já perguntou, Sr. Francisco, o senhor já morou aqui no estado do Mato Grosso, aqui em Cuiabá? Eu falei sim. Fiquei até assustado por quê. E aí ele me disse, olha, eu sou advogado fulano de tal, eu estou aqui para comunicá-lo que aquele processo que o senhor teve há 20 anos atrás... Quantos anos? Nós conseguimos 20 anos. 20 anos. Foi em 2003, para ser mais precisamente. Aquele processo trabalhista que o senhor teve há 20 anos atrás, ele estava quase prescrito. Nós conseguimos reavê-lo. E eu estou ligando para o senhor porque eu consegui encontrá-lo esta semana. Desde o dia 21 de setembro de 2021, que nós estamos atrás de encontrá-lo e não conseguia de forma nenhuma. E agora eu consegui encontrá-lo e eu gostaria de comunicar que eu preciso dos seus documentos para dar entrada e fazer o pagamento dos seus direitos que o senhor tem a respeito disso. E um detalhe, ele não é o meu advogado. Ele sequer era um advogado que me conhecia. Ele pegou o processo porque uma advogada que era parte do meu processo desistiu. Ele era parente do outro. Enfim, virou um bolo danado. Ou seja, o que é que Deus fez? O que é que Deus fez na minha vida? Dos mais improváveis possíveis. E o que é importante em todo esse processo? Eu não estou há anos na igreja. Eu não estou fazendo isso há décadas. Eu praticamente comecei aqui na igreja em fevereiro. De fevereiro para cá eu me batizei. De fevereiro para cá eu casei. De fevereiro para cá eu segui todos os projetos, todos os propósitos diariamente. Dioturnamente aqui. E eu só tenho a dizer. Coloque na prática toda a palavra que é dita aqui no local. Deixa eu falar uma coisa bem rápida para vocês. Ele chegou aqui um dia. Eu não conhecia o senhor Regis. Ele chegou num trabalho de encontro de homens. Ele se apresentou no trabalho. E aí, depois é que eu tive contato com ele. Que soube da vida dele, do passado dele. Das coisas que ele viveu, das destruições. Então, só para você ter um homem. Então, ele chegou destruído. Ele chegou com a vida sentimental. Né? Sem vida sentimental. Sem. Zero. E Deus colocou no caminho dele. Como é que você chama? Márcia? Márcia. Eu sou de Recife. E Deus falava para mim lá. Vou eu fazer um casamento lá do outro lado. E assim, lá eu perdi negócio. Fechou tudo. E eu disse, não é aqui. Aí eu disse, peguei o voo, vim para cá. Eu disse, meu Deus, do nada. E para lá, minha família. E vim. Ele disse, é lá. E eu vim, obedeci. Chorei o tempo todo, do avião até aqui. Deixei minha família, tudo. E quando chegou aqui, Jesus fez assim. Eu cheguei em casa, ele disse. Aí pediu namoro. Pelo Face mesmo. Aí depois chegou aqui, me pediu. E noiva, eu assustada. Aí casou a família dele. Me abraçou, todo mundo. E a gente casou. E eu assustada. E Deus confirmando tudo. Eu fiz, eu que estou. E assim, no casamento, a gente olhou assim. E agora? Gente, Jesus fez tanta coisa no casamento. Que eu fiquei assim. Abelchalhada, sem saber o lugar. Até hoje, eu não sei. Eu escolhia uma coisa e Jesus fazia. Eu disse assim, eu quero esse doce. Jesus disse, não, é o melhor. Eu quero esse lugar. Não estava tudo errado. Fiz o bolo. Quinze dias perto. A menina disse assim. Eu fiquei grávida. Não vou fazer mais esse bolo. Eu, meu Deus, não conheço ninguém agora. Fez um bolo melhor. Uma coisa melhor. Tudo. A gente é do nada. Eu disse assim, Deus, eu quero uma festinha. Aí, eu assim, enxeridinha. Peguei, entrei ali no casamento.com. Aí, a menina do coco do bambu, ligar para mim, ligar para mim. Eu digo, eu não tenho nem condição de fazer isso aí. Aí, ela disse. Aí, ela fez. Aí, ela assistiu tanto, assistiu tanto. E eu não atendi. Aí, ela mandou um zap. Aí, eu disse assim, curiosidade. Eu vou lá perguntar. Eu perguntei. Ela fez. Só isso? Aí, ela disse, é. E para você, que você é lá, meu patrão aqui, o diretor, é lá de Pernambuco, vai fazer mais desconto para você. Gente, eu me casei no Guatemi, no Coco Bambu, com a melhor comida, com tudo de bom. E eu disse, como pode? Aí, o povo achou que eu estava cheio de dinheiro, mas não. Foi Deus que fez. Glória a Deus. Glória a Deus.